Fala minha gente, muito bom dia! Estamos chegando aqui pelo SBT, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Família vai bem? Podemos chegar? Coisa boa então! Maria, tudo certo? Vamos juntos? Vamos juntos, Fernanda! Até o Mi 5, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa. É isso, nós seguimos agora com as principais informações de Santa Catarina. Vamos lá, minha gente! Muito obrigado pela sua audiência, por escolher o SBT pra ficar bem informado. A nossa equipe trabalhou muito nas últimas horas pra que a partir de agora você fique por dentro de tudo o que acontece em todas as regiões de Santa Catarina. É uma alegria falar com esse estado tão querido. Então, bora lá ver o que é destaque hoje, o que é notícia, o que repercute. Alerta vermelho para a volta da coquelucha em Santa Catarina. Em 2024, já foram confirmados 106 casos, um crescimento de mais de 5 mil por cento em relação a 2023, que teve apenas dois casos o ano inteiro. Ao vivo, vamos falar sobre a única forma de prevenção à doença. E com a proximidade do dia de finados, nós vamos acompanhar como estão os preparativos e a limpeza dos cemitérios em várias regiões do estado. Pra que tudo fique pronto pra homenagear aqueles que já partiram. A floração dos pomares de maçã e dos vinhendos na Serra Catarinense. É o que você confere em uma reportagem especial. A nossa equipe mostra como essas flores são fundamentais para a produção de uma safra de qualidade. E no SEC Esporte, vocês conferem a vitória da Chapecoense contra o Brusque no duelo entre catarinenses na Série B do Campeonato Brasileiro. E tudo também sobre a Copa Libertadores e Sul-Americana. Tem também todos os detalhes da previsão do tempo. Vamos te contar tudo a partir de agora aqui no meio-dia. Fique com a gente, estamos no ar. Bom dia, bom dia minha gente. Alegria ter você com a gente aqui. Bom demais, está na sua casa, está no seu trabalho, está no seu celular. Vamos juntos até 1h05. Logo depois tem a tarde é nossa e a alegria nas tardes do SBT. Você sabe por que o passarinho não se preocupa com o galho onde vai pousar, dona Marisker? Por que, Fernando? Porque a força dele não está no galho, mas está nas asas, Marisker. Nas asas. Ele acredita nele mesmo? Ele acredita. Ele pode pousar no galho quebrado, no galho podre. Não está nem aí. Não fique procurando um lugar seguro, porque a força está em você. Boa quarta-feira, Marisker. Para todos nós, começamos bem. Fernando filosofando aqui no SCC Meio Dia. Mas é isso, uma boa mensagem para a gente começar essa quarta-feira. Agora, Fernando, vamos falar de tempo? Começar a ver lá fora como é que está essa quarta? Porque a chuva que você prometeu já chegou em algumas regiões. Hoje pela manhã teve chuva. Como é que fica agora no período da tarde, dona Maria? Pois é, Fernando. Vai continuar chuvoso em algumas cidades. Vamos começar fazendo aquele nosso giro? Chapecó agora na sua tela. 28 graus. Região oeste hoje está quente e ensolarada. E vai ficar assim ao longo de toda a quarta-feira, viu? Vamos para Joinville, que já tem um outro cenário. Por lá a gente já tem a maior presença das nuvens. Tem um sol tímido ali querendo aparecer também. Mas ainda assim pode ter instabilidade ao longo do dia, viu? E está já aí na sua tela. Também está com tempo bom agora. Porém, como em toda a nossa faixa leste, ainda pode ter bastante instabilidade ao longo da quarta-feira, viu, gente? Vou mostrar aqui para vocês. Agora, para encerrar, a gente tem Itapema. Opa, já com outro cenário, com mais nuvens. Esse cenário aconteceu também aqui na região da Grande Florianópolis. Enquanto chovia forte aqui na capital, em São José, por exemplo, a gente tinha ainda sol. Então, isso vai acontecer ao longo de todo o dia. Para resumir para vocês, é um dia de chuva aqui no leste e sol com calor no oeste. Assim, a Epagre Cirã resumiu a nossa quarta-feira. Da região dos planaltos até o litoral, muitas nuvens, poucas aberturas de sol com condição de chuva no decorrer do dia, mais persistente e intensa também, especialmente entre a Grande Florianópolis e o Baixo Vale do Itajaí. Nessa região aqui, a gente deve ter essa chuva mais intensa. No oeste, como a gente viu aí, tempo aberto e ensolarado. As temperaturas seguem mais elevadas. No oeste, extremo oeste tem 34, gente, hoje. Muito calor. Oeste do estado tem 32, meio oeste tem 30. Região da Serra ainda esquenta, tem 28 de máxima. Região sul, 24. Subindo aqui para a Grande Florianópolis, a gente já teve chuva. Então, hoje não deve esquentar tanto. Máximas aí em torno de 23, 24. No Vale, o mesmo cenário, não passa de 25. Norte do estado também, na região de Joinville. E Planalto Norte pode chegar ainda aos 27, esquenta um pouquinho mais também. Para amanhã, eu vou trazer os detalhes em instantes para vocês. Agora a gente já vai conversar com a Dominique, que chega com os primeiros destaques do esporte. Bom dia, Dominique. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. Como a Maria deu um gostinho da previsão, agora eu dou um gostinho do esporte. E ainda nessa terça-feira, tivemos duelo de catarinenses na Série B. A Chapecoense venceu o Brusque por 1 a 0. E com esse resultado, se distancia da zona de rebaixamento. Já o Brusque, com essa derrota, deixa o time ainda mais perto do rebaixamento. Claro que a gente vai falar um pouco mais dessa situação. Já já no SCC Esporte, Maria. Combinado então, Dominique. Já já completar seu esporte aqui para vocês. Até já. Até já. Fernando, está chegando agora com outras informações, Fernando? Vamos lá, dona Maria Esther. É hora de começar a rodar os nossos repórteres por toda Santa Catarina. Te convido a dar uma passada rápida. Lá em scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. Todos os dias, notícias atualizadas em tempo real. scc10.com.br. Inclusive, o destaque de agora no cenário nacional é o incêndio em um shopping do Brás, em São Paulo, que está repercutindo. E o SCC 10 mostrando tudo para você também aqui na tela do nosso scc10.com.br. O policial militar acusado de matar a professora Alessandra Abdala, no bairro Tapere, em Florianópolis, foi condenado a 29 anos de prisão em regime fechado. O julgamento de Orlando Seara da Conceição Júnior ocorreu nesta terça-feira, no júri em Florianópolis. E contou com 19 testemunhas, divididas entre acusação e defesa. Alessandra foi baleada em novembro de 2022, quando desceu do ônibus que estava a caminho do trabalho. Ela tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, que não teria aceitado o fim do relacionamento. A condenação e o júri que aconteceu em Florianópolis, depois deste crime bárbaro, a gente atualizando para você. Acompanhamos durante todo o dia o julgamento em Florianópolis. E agora os detalhes para você aqui na tela do nosso MD. E ainda na tarde de ontem, um caso revoltante aconteceu em um supermercado de Itapema. Uma criança que estava no local com a mãe foi assediada por um homem que passava pelo corredor. A última informação é que o homem já foi capturado. Por isso, eu vou para a região de Itajaí atualizar este caso com a Cris, que está ao vivo comigo. Oi Cris, homem preso, o que aconteceu? Como que ele praticou este assédio? Explica tudo para a gente, porque esse assunto está revoltando a comunidade por aí. Num local que a gente pode falar, bastante movimentado, quase que público, onde passam muitas pessoas. Hein Cris? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio Dia. Assunto pesado, né Fernando? Você viu como você falou, nem as câmeras de segurança, de monitoramento deste supermercado, inibiram a ação deste homem. Foi ontem à tarde, como a gente pode ver nas imagens, a menina está junto da mãe, até com a mochilinha da escola, bem inocente, próximo da mãe, que está fazendo as suas compras, quando este homem, como você falou, vem pelo corredor, sem respeito, sem pudor algum, e passa a mão nesta menina de apenas nove anos, Fernando. Em posse das imagens dessas câmeras de segurança, a Guarda Municipal de Itapema, então, começou as diligências, esse caso aconteceu à tarde, e por volta das 10 horas da noite, então, os agentes conseguiram localizar esse suspeito de praticar esse crime, né? Porque é um crime contra uma criança de apenas nove anos. A gente vai ouvir aí a fala do Secretário de Segurança Pública de Itapema. Confira. Que, após o levantamento do nosso núcleo de inteligência, identificou e prendeu esse indivíduo que molestou uma criança dentro de um supermercado. Então, hoje, foi a terceira prisão que a Guarda Municipal faz, a terceira prisão devulta aqui em Itapema, e, rapidamente, após chegarem as imagens até a Guarda Municipal, o nosso núcleo de inteligência fez esse levantamento e culminou com a prisão aqui. Olha, Fernando, ele foi identificado como natural da Venezuela, de acordo com a Guarda, ele ainda resistiu a essa prisão, ele estava bem próximo, viu? Na rua 256, no mesmo bairro do supermercado. Ele foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, para as demais providências. A mãe da menina também foi para a delegacia, registrou o boletim, também deu seu depoimento. E um caso, mais um caso, né, lamentável que a gente registra aqui contra uma criança aqui no litoral, mas lembrando, Fernando, que praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, se condenado, o autor pode pegar de 8 a 15 anos de reclusão. E sabe aí que, mais do que nunca, a gente está cheio de câmeras de segurança, Então, está cada vez mais fácil para os órgãos de segurança chegarem até essas pessoas que cometem esse crime. Volto contigo, Fernando. Eu estou chocado com a imagem. Eu estou chocado, não tinha visto a imagem ainda antes do ar. Eu estou chocado. Ô, Cris, alguém do setor de monitoramento do supermercado viu? Foi a própria mãe que percebeu? Como é que chegaram na conclusão de que o homem tinha cometido este assédio e que era necessário revisitar as imagens? Tu tem essa informação? Oi, Fernando. Foi a mãe que viu, claro, que ela estava ao lado, daí ela entrou em contato com o pessoal do supermercado, que rapidamente liberaram essas imagens para a guarda municipal, que em seguida já começou aí essas diligências, Fernando. Eu estou chocado com o negócio desse, porque a gente fala de crimes, de abusos contra crianças, diversas operações acontecem contra a pedofilia, só que assistir talvez seja a primeira vez que eu tenha visto com imagens, porque a gente sempre fala, a gente sabe que tem as imagens, os casos familiares de pai preso, de familiar preso, de padrasto preso. Mas vê, é a primeira vez. Gente, é algo surreal o negócio desse. Ele tira a mão das partes íntimas dele e passa na menina, meu Deus do céu. Depois de um vagabundo desse, ele inchado pelas pessoas que estão dentro do supermercado, pela comunidade, e aí gera polêmica. Fernando, você está incentivando? Não estou incentivando. Mas não é revoltante ver um negócio desse aqui? Ele não calculou nenhum milímetro que seja o impacto que isso teria na vida da criança e o que poderia acontecer com ele depois de um ato desse no local que é praticamente público. Está cheio de gente. Qualquer um poderia ter visto. É surreal, gente. O que que passa pela cabeça de um safado desse aí? O que que passa na cabeça de um pedófilo, meu Deus do céu? A menina de nove anos com a família dentro do mercado? Com roupa de escola? Meu Deus do céu. É a materialização de todos os crimes que a gente sabe que acontecem, mas que a gente nunca tinha tido. O desprazer de ver. As imagens mostraram pra gente agora o caso acontecendo. O vagabundo sem vergonha tira a mão das partes íntimas e passa na garotinha. Jesus amado. Safado. E, gente, não era uma pessoa drogada, situação de rua, porque estava dentro do supermercado. O cidadão deve ter vida comum. E foi pro supermercado pra fazer uma atrocidade dessa. Um vagabundo desse. Jesus amado. Pode tirar essa imagem. Obrigado. Tá aí a Cris cobrando. Investigação pesada nesse caso, porque um vagabundo desse não pode ir ficar fazendo compras nos supermercados como se nada tivesse acontecido. Triste, né? Ai, gente, é triste, é revoltante. O Ministério Público denunciou o homem que matou a própria irmã a facadas por briga de herança no sul do estado. Dentista que estava grávida e que perdeu a vida por conta de umas cabeças de gado em uns terrenos no interior de Santa Catarina. Vamos pra lá. A Emanuela Justino tem todos os detalhes. A partir de agora, o homem que matou a própria irmã passa a ser réu. O Ministério Público apresentou uma denúncia que foi aceita pela Justiça. Só relembrando esse caso, Isabel Cristina tinha 34 anos, trabalhava como dentista e foi morta pelo próprio irmão com 40 facadas por conta de briga familiar por herança e inventários. Esse caso aconteceu no final do mês de setembro. Nós trouxemos aqui no SCC todas essas informações. Nas últimas semanas, o inquérito foi concluído também, né? Inclusive, ela estava grávida e agora ele passa a ser réu. O Ministério Público pediu, então, que ele passe pelo tribunal do júri por homicídio por motivo cruel que levou sofrimento físico à vítima, também por dificuldade de defesa da vítima, por conta de ele ser muito maior fisicamente do que a irmã. E também esse crime, ele foi qualificado como feminicídio porque aconteceu no âmbito familiar com recurso de violência contra uma mulher. Então, a partir de agora, ele passa a ser réu, por aqui a gente segue acompanhando esse caso. Volto com vocês no estúdio. E tem que colocar a morte da criança, porque ela estava grávida. Foram duas pessoas que morreram. Duas pessoas que perderam a vida. No caso de umas cabeças de gado e um terreno no interior de Santa Catarina. Não vai ficar com ninguém agora, nem com ele, nem com ela. Cruel, né? Cruel é pouco um negócio desse. Política! Roberto Azevedo já está com a gente aqui, porque o presidente estadual do Republicanos está comemorando a indicação do deputado federal, Hugo Mota, para a presidência da Câmara Federal com o apoio de Arthur Lira. Vamos lá, Roberto. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos assiste. É verdade. Hugo Mota aparece como uma alternativa apoiado pelo poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Vamos dar uma olhada na fotinho que ele está com o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Jorge Goethe, que aparece aqui à esquerda na imagem. Recém-Republicanos, recém-entronizado presidente do partido no Estado, mas que vê com a possibilidade de Mota, que aparece ao lado dele, um incremento, um aumento, uma alavancada na vida do Republicanos. O Republicanos fez quatro prefeitos em Santa Catarina, tinha dois, tem um deputado federal, Jorge Goethe, e um estadual, Sérgio Mota. O Goethe é uma pessoa coerente. Ele cumprimentou a executiva anterior do partido, antes da posse dele, que era presidida pelo ex-governador Carlos Moisés da Silva, pelo trabalho que fez no Republicanos no Estado. Isso é de uma grandeza política. Nem todo mundo tem. Aliás, poucos têm. Ele não citou o Carlos Moisés, mas elogiou tanto o deputado Sérgio Mota, quanto a executiva anterior pelo trabalho que fez. Ele pegou e concluiu esse trabalho. Como eu disse, fez quatro prefeitos em Santa Catarina. No Brasil inteiro, foram mais de 433 prefeitos. Um deles de capital, Vitória e Espírito Santo. Aqui está o grupo de deputados no lançamento de Hugo Mota. Este aqui é Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo, presidente nacional do PL. Ele é o atual primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. O que significa isso? O Republicanos vai continuar sendo bolsonarista, vai continuar dando apoio para Joagim e Melo em Santa Catarina, mas não quer ser mais um puxadinho. Quer ser um partido como alternativa. Alternativa legislativa e apoio integral a Jorginho Melo. Isso é o que diz o Jorge Goethe. É um partido conservador de direita. Tanto é que o slogan deste Republicanos é o partido mais conservador do país. Quer saber quem está no Republicanos, seu Fernando? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é o grande nome. Governador de São Paulo. Que até o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, diz que há uma promessa do Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro para trocar de partido. Isso o Republicanos não quer nem ouvir falar. Diz que ele consegue. Mas também do Republicanos são Damaris Alves, ex-ministra de Bolsonaro, que é senadora pelo Distrito Federal, e o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é senador pelo Rio Grande do Sul. Então os dois foram eleitos em 2022. Legal. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco ele volta com outras da política para a gente aqui. Maria? Chegando agora com outras informações, 11 horas e 34 minutos, a greve de transportes na Argentina deve impactar nos voos aqui em Santa Catarina também. A previsão é que os trabalhadores cruzem os braços por 24 horas. Kaique Guedes está ao vivo com a gente. Ele foi para lá verificar se já teve algum voo cancelado aqui no aeroporto de Florianópolis. Kaique, conta os detalhes para a gente. O que você já conseguiu de informação por aí? Bom dia. Olá, Maria. E olá a todos que acompanham o SCC Meio Dia. Neste momento, o movimento no aeroporto internacional de Florianópolis é normal, sem nenhum tipo de interferência. E este voo que foi cancelado, um voo previsto para as 5 horas da tarde, sairia de Florianópolis e iria para a cidade de Buenos Aires, na Argentina. O que acontece por lá? É uma greve que atinge todo o setor de transportes, não só o aeroviário, ou seja, relacionado aos aviões, mas também trens, caminhões, barcos. Todos esses trabalhadores foram convocados para a greve que acontece ao longo de todo o dia desta quarta-feira. E é uma forma de manifestação contra algumas políticas econômicas, movimentações também relacionadas, como, por exemplo, a uma tentativa, a uma possibilidade de privatização da Aerolíneas Argentina, esta, que é uma empresa aeroviária da Argentina, uma empresa estatal, e medidas estas adotadas ou sugeridas pelo presidente Xavier Milley, presidente argentino, lembrando que, na Argentina, a Mesa Nacional de Transportes, ela fez esta mobilização, então, ela destaca tudo isso, porque também as tarifas acabaram ficando mais caras, ou seja, houve um aumento após a retirada do subsídio que partia do governo. Portanto, na Argentina, este é o cenário de momento. Aqui em Florianópolis, um voo cancelado, que estava previsto para as 5 horas da tarde, mas sem maiores transtornos por todo o aeroporto internacional da capital de Santa Catarina. Maria? O recado, obrigada, viu, Kaique Guede, pelas informações. Agora a gente vai conversar, já temos aqui algumas praças posicionadas, os nossos repórteres, temos o Bastos, que está em Chapecó, a Cris, que está no Vale do Itajaí, e por aqui, quem a gente tem? Alguém que estava chegando, se preparando, se posicionando para entrar ao vivo, porque a gente vai falar agora das preparações, dos preparativos para os cemitérios, as visitas que vão acontecer no feriado de finados, agora no sábado. Vamos começar, então, por Chapecó? O Bastos já está aí disponível para a gente poder falar com ele? Chapecó está realizando essa semana uma ação preventiva contra a dengue nos cemitérios da cidade. Orientações para limpeza, utilização também de vasos perfurados para não acumular água, continuam sendo feitos por lá. Bastos, conta para a gente, então, as últimas informações agora para o feriado. Bom dia para você. Bom dia, Marister, bom dia a todo mundo que acompanha o SC Meio Dia. A movimentação agora no cemitério aqui do centro é muito tranquila, muito calma, mas o nosso cinegrafista, o Henrique Melo, esteve aqui nesse mesmo local agora pela manhã e a gente vai conferir nas imagens que a movimentação era bastante intensa. Muitas pessoas vieram até aqui para fazer aquela limpeza nos túmulos para o feriado do dia 2 de novembro, no próximo sábado, viu? Além de manter a limpeza dos cemitérios, a orientação para a população, quem for vir para cá também, é para evitar a proliferação do mosquito da dengue, zika e chikungunya, viu? Por isso, o pedido é para que a população elimine aqueles vazinhos de flores e demais recipientes que possam acumular água. Nesse período, a preocupação é ainda maior por causa do calor intenso, muito forte, o calor aqui em Chapecó e também das chuvas que podem ocorrer, viu? A Prefeitura informa que se não houver a eliminação dos focos, viu, Maria? Pode haver um aumento de casos de dengue aqui na cidade. Ofícios também foram entregues para 27 floriculturas e 20 mercados, orientando os proprietários, viu? O mutirão, depois de finados, também está programado para o dia 9 de novembro, com o objetivo de eliminar todos aqueles criadouros que possam permanecer aqui nos cemitérios. Esse mutirão, na verdade, ele vai ocorrer nos três cemitérios aqui de Chapecó, o cemitério central da linha Tomazelli e também do Jardim do Éden. Nesse ano, foram registrados 31 focos do mosquito da dengue só nos cemitérios aqui de Chapecó. Por isso, o alerta importante e a intensificação dessa fiscalização para deixar tudo prontinho para o pessoal vir até os cemitérios, porque a movimentação deve ser maior com a chegada do feriado de finados. Maria? Tá certo, Bastos. Obrigada pelas informações. Vocês sabem que no Litoral Norte, equipes de combate à dengue também vão realizar essas orientações aos visitantes dos cemitérios para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. No cemitério de Itajaí já tem algumas regras nesse sentido e a Cris é que vai falar para a gente que regras são essas. Cris, é contigo. Oi, Maria. Bom dia. Sim, já tem regras aqui no maior cemitério da cidade que fica aqui no bairro Fazenda. Por enquanto, Maria, a limpeza das sepulturas ainda está liberado, viu? A limpeza pode ser feita das 6 horas da manhã às 7 horas da noite. Quatro caixas de 5 mil litros foram instaladas em pontos estratégicos para ajudar os familiares. Até amanhã, dia 31, vai ser possível acessar o cemitério de carro. Na sexta e no dia 2, não somente para pessoas com deficiência, caixas contentoras de lixo também foram distribuídas para facilitar a limpeza. E na sexta-feira, Maria, as equipes da saúde vão visitar floriculturas próximas aos cemitérios municipais para repassar as orientações em relação à venda de vasos para que seja feito sem o prato e sem a embalagem que a gente sabe que podem se transformar aí em criadouro de mosquito da dengue. Uma equipe da saúde também vai estar na entrada do cemitério municipal para orientar os visitantes. A solicitação antecipada já é para quem está vindo limpar e colocando, depositando as suas flores aqui nos túmulos que não coloquem vaso com pratinhos nem com as embalagens. E o mutirão, Maria, vai ser feito no dia 6 para recolher tudo que foi colocado, se tem prato, se tem embalagem, que a gente sabe, como eu falei, que provocam aí, podem provocar criadouros do mosquito da dengue. A mesma ação também está sendo feita lá nos cemitérios de Camboriú. As equipes já vão se dividir no dia 2 nos cemitérios do centro e Rio do Meio para orientar também os moradores, os familiares e já solicitam também, vai limpar o túmulo do seu ente querido? Leve vaso sem prato e sem embalagem. As equipes estão de olho, todos fazendo a sua parte, mais saúde para todo mundo nesse finados, né Maria? Volto contigo. É isso, Cris. Obrigada. Enquanto você falava, a gente ficou aqui acompanhando as imagens do cemitério de Itajaí. Eu te confesso que eu não conhecia e eu achei um ambiente muito bonito, muito arborizado, muito verde. Não passa aquela coisa fúnebre que a gente tem de cemitério. Que lugar gostoso, bonito, viu Cris? Obrigada. E que seja aí uma boa visita, homenagem aos entes queridos agora no sábado. Vamos continuar com o nosso giro? A gente vai agora falar sobre o feriado de finados em Blumenau. Por lá, a prefeitura realiza a manutenção dos cemitérios municipais também para o dia de homenagens. Então, o PC é que vai trazer as informações sobre a programação agora para o 2 de novembro. PC, bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos. Isso mesmo, o trabalho de manutenção é realizado nos três cemitérios públicos da cidade. O cemitério da Rua Progresso, o cemitério da Rua João Pessoa e o cemitério da Rua Bahia é o maior da cidade. É uma força-tarefa de limpeza, manutenção, para deixar tudo pronto para o sábado, dia de finados, quando milhares de pessoas devem passar pelos cemitérios públicos da cidade. Trabalho que é de limpeza, de manutenção, de roçada. Plantio de flores é realizado pelas equipes de manutenção da prefeitura. A prefeitura lembra também o seguinte. No sábado, no dia do feriado, dia de finados, haverá um horário de atendimento especial nos cemitérios públicos da cidade. A partir das seis horas da manhã e esse atendimento, o funcionamento vai até às 18 horas. E a prefeitura pede também para que as pessoas não deixem para realizar o trabalho de lavagem de sepulturas no dia do feriado por conta do movimento intenso nesses locais. E também não será permitida a entrada e a circulação de veículos nos cemitérios públicos por conta do movimento intenso. Mas toda regra tem exceção. Veículos com idosos e com pessoas com deficiência física, idosos com dificuldade de locomoção, esses veículos terão a entrada permitida. Marister. PC, a gente vai aproveitar então que você está aí no vale, está no cemitério agora, para contar uma história curiosa e inusitada. Fiquei sabendo que é uma rota de fuga do cemitério, é isso mesmo? Marister, tem muita gente que tem medo de ser enterrado vivo. Muita gente, muitas pessoas têm medo e tem esse medo, tem essa fobia. Gente que tem pavor só de pensar de ser enterrado, de ser colocado e trancado dentro de um caixão, de ser engavetado. Tem muita gente, uma delas é o Alcione, ele é aqui do cemitério São José. Deixa eu contar a história dele. Com nove anos ele teve um susto durante um velório e aos 21 anos ele começou a trabalhar de coveiro. E a gente vai destacar essa história inusitada aqui agora no SCC Meio Dia. Desde a infância então você é assombrado por esse medo de ser enterrado vivo, Alcione? Bom dia. Bom dia. Era assombrado, não sou mais, porque resolvi o problema. Eu tinha nove anos, estava num velório e vi o suposto falecido abrir um olho, um olho. Alguém foi lá, fechou o olho dele, fiquei apavorado com aquilo. Logo em seguida aconteceu um caso nacional, famosíssimo, na época até hoje é uma polêmica, do doutor Sérgio Cardoso. E quis o destino que eu viesse trabalhar de coveiro e eu fazia exumações. E eu observava com detalhe cada exumação que fazia. E eu tenho certeza que fiz exumação de pessoas que foram sepultadas vivas. Então por isso esse trauma foi aumentando cada vez mais e eu corri atrás dessa solução para perder esse medo. Muito bem. Então o medo despertou nele o interesse de achar uma saída. Seguro morreu de velho, não é mesmo, Maristere? Então nasceu, com medo de ser enterrado vivo, nasceu a ideia de criar uma sepultura com rota de fuga e também com oxigênio. Deixa eu explicar melhor aqui, o Marcos Fernandes vai mostrar. A gente tem duas tubulações aqui, ó. Essa aqui é para liberação de odor, para gases, né? Isso. E à direita, Marcos Fernandes, aqui essa tubulação é para entrada de oxigênio. Explica melhor essa ideia aí e como é que é possível essa rota de fuga. Porque o caixão tem parafuso, Ocione. É, sempre que nós fizemos sepultamento nessa ala vertical, nessa nova ala com rota de fuga, nós desparafusamos a tampa do caixão e ela fica um tanto quanto aberta. A própria tampa do caixão a pessoa vai usar para conseguir abrir a sepultura. Porque o lacre é muito, com material bem flexível, bem fácil de ser arrumado, de ser jogado para fora. O Alcione, enquanto fala aqui, vai explicando esse sistema de rota de fuga de sepultura e também com oxigênio. A gente tem imagens para mostrar aí do sistema que foi desenvolvido. Foi um sistema desenvolvido aqui pelo cemitério? Sim, sim. É tudo desenvolvido por nós, com a ajuda de engenheiros, com a ajuda de biólogos. Desenvolvemos o biofiltro para poder renovar o ar no interior da sepultura. A gente precisa sugar esse ar que está lá dentro, precisa tratá-lo. A dúvida principal lá em Florianópolis, o pessoal do estúdio pergunta, mas como é que vai sair do caixão? A gente já tinha explicado a questão do parafuso. A tampa do caixão não é parafusada. Os caixões chegam aqui parafusados para o sepultamento, mas os nossos funcionários são orientados a desparafusar os caixões. A gente solicita a família, desparafusa o caixão, até para que haja essa circulação de oxigênio dentro da sepultura para permitir a decomposição dos corpos que, de fato, estão mortos. E se, por um acaso, o cara estiver vivo, sai fácil. Então, e tem uma altura, tem um espaço que permite que ele consiga levantar a tampa e sair do caixão. Tem espaço? Sim, ele vai levantar um pouquinho a tampa e vai usá-la como alavanca contra os pés. Ele precisa saber que está aqui, que está numa gaveta, que está num lóculo de um cemitério vertical. Se ele for tentar sair para cima, como é uma sepultura tradicional, ele não vai conseguir. Deixa eu te fazer uma pergunta, Alcione. Algum cliente aqui já precisou desse serviço, da rota de fuga? Olha, se precisou, não sabia que estava aqui e tentou sair para cima. Ou estava numa sepultura. Mas eu posso te garantir que já fiz exumações no passado. Essa minha ideia, todo esse meu esforço, todo esse meu investimento não é loucura, nem é marketing. Eu já fiz exumações no passado de pessoas que eu tenho certeza, pela posição dos restos mortais, que foram sepultadas vivas. E você faz uma pesquisa rápida no Google, você vai encontrar casos e casos, inclusive de relatos médicos, de uma médica que faz poucos anos, uma senhora de 91 anos, ela assinou a testa de óbito, nove horas depois a senhora acordou. Então, não é culpa dos médicos. A catalepsia não tem vacina contra, não tem remédio. Muitas pessoas, quem sabe que tem catalepsia, trata, tem médico, etc. Tem pessoas que tem. Mas e quem não sabe que tem uma crise catapilética e é confundido com morte aparente, está correndo um risco desnecessário. Se aprender que essa possibilidade existe, que ele pode se precaver. Então, aqui nesse cemitério, na área central de Blumenau, a pessoa tem uma segunda chance. Tem uma segunda chance, desde que saiba que está aqui e desde que não se deixe fazer um tratamento de tanatoparxia no corpo. Porque se fizer o tanato, aí fica por ali mesmo. Quem tem medo de ser enterrado vivo, agora vai pedir para ser enterrado aqui. É bom vir aqui e aprender como é que faz para sair também. Muito bem. Agora, a tampa. Essa aqui é a tampa? É de ferro isso? Não, isso é um material emborrachado de lixo reciclável. Para facilitar a rota de fuga? Facilitar, para estourar. Se fosse uma pedra, ficaria bem mais difícil. Ele é colado com silicone, silicone é um PU, que leva 36 horas para secar. Mas mesmo depois de seco, ele consegue abrir. É porque a catalepsia, eu estudo catalepsia, né? Um cara pode ter uma crise de catalepsia de um minuto, pode ter de 10 dias. É que é quando a pessoa fica com o corpo paralisado. Sim, tem dois tipos de catalepsia. Ah, a medicina não vai conseguir, Alcione? Claro que vai. Através de um eletroencefalograma, de um eletrocardiograma, é óbvio que se percebe que a pessoa não está morta. Mas eu te pergunto, se eu precisar fazer um eletroencefalograma agora, um eletrocardiograma, tendo um bom plano de saúde, quantos dias eu vou levar para conseguir acesso ao exame? Será que ele vai estar à disposição de cada morto? Ah, mas a culpa é do médico. E será que se o médico começar a mandar todos os mortos para fazer exame de eletroencefalograma, eletrocardiograma, o hospital não vai demitir ele, chamar de louco? Então, prestem atenção, catalepsia é coisa séria, não é coisa de maluco. Nós estudamos muito pouco ela, ela virou tabu. E precisa, nós estamos negligenciando com a catalepsia. Olha que alerta importante faz aqui o Alcione. Então, seguro, morreu de velho, ele criou esse sistema, rota de sepultura, com rota de fuga e com entrada de oxigênio. Vai que precisa, né? Quando alguém te disser que a medicina resolve isso, seja cartesiano. Como nos ensinou o René Descartes, a única certeza que tenho na vida é que duvido. Então, duvide. Precavenha-se, cuide-se. Porque se você não se der o trabalho de cuidar de si, você acha que alguém vai fazer? Eu cuidei de mim. Está aqui, à disposição para quem quiser. Está certo. Só para finalizar, então, para a gente finalizar, o Alcione tinha esse medo de ser enterrado vivo e também tinha essa preocupação de enterrar a mãe dele viva. Só que ela não queria vir para a sepultura vertical como essa aqui. E aí, o que ele fez? Velou a mulher por cinco dias, Alcione. Cinco dias. Para ter certeza. Cinco dias e ninguém pôs a mão no corpo da minha mãe. O corpo da minha mãe ficou na cama, onde ela faleceu, horas. Por que pressa? Hoje o cara mal rezou e estão enterrando às dez. Por que pressa? Nós temos seis capelas de velório aqui. E nós temos uma sala que as pessoas que preferem ser cremado, as pessoas que têm sepulturas tradicionais, querem ser sepultadas nas suas sepulturas familiares, nós temos uma sala aqui onde a gente prolonga o velório. Não precisa fazer um velório público de cinco dias. Eu velei a minha mãe cinco dias antes de sepultar, porque ela queria ir na sepultura do meu pai, que tem uma boita tampa de granito em cima. E eu tinha certeza que a minha mãe estava morta. Um exame médico. Mas a gente não sabe o que acontece depois da morte. Então, se ela estava em algum lugar, ela certamente estava feliz porque viu o carinho de um velório longo, da preocupação da família, em ter certeza que ela realmente tinha partido. Obrigado, Alcione. Então, essa é a história, viu? Maria Ester, sepultura com rota de fuga e com entrada de oxigênio. Vai que... Vai que... Vai que... Seguro morreu de velho. Hein, Maria Ester? Se essa ideia pega, hein, PC? Se essa ideia pega... O Fernando Machado se levantou, estava ali esperando. Ele falou, não, eu preciso participar desse assunto. Você sabe que o Fernando, ele morre de medo de morrer e de morto. Não, de morto. De morrer eu não tenho tanto. Então, ele gostou dessa ideia aqui, né, Fernando? Eu achei impressionante. Só que eu acho que se eu acordo, dou de cara com o véu dentro do caixão, eu já morro por ali mesmo. Não vai nem ter chance. Que eu acordo com as florzinhas, o véu ali. Eu falo já era. Com todo respeito a esse ritual, acho que precisa evoluir esse ritual, porque esse ritual é um ritual muito triste. É triste, é. E aí, aí temos uma opção. Você viu só? Temos uma opção. É em Blumenau, Fernando. É uma chapa fininha, acordou no caixão, vai ter lá a sua área de ventilação. E aí, pé na porta, vamos embora, segue a vida. Segue a vida. E como disse, o PC tem uma segunda chance. Tem. Né? Que loucura isso aí, viu? Que assunto é esse? Que assunto bom. Assunto bom. E tu viu, ele trouxe uma questão técnica, né, desse problema de saúde que a pessoa paga e aí depois acorda. É a catalepsia? Catalepsia. Catalepsia. A gente vê muito em filme, muito em novela, né? Segundo ele, que é técnico, aí acontece. Então tá aí. Nesse cemitério de Blumenau, a chance de você acordar do caixão e sair da cova, Maria Estela. É isso. E a gente vai continuar no nosso giro agora. Vamos pra Criciúma. Lá, por lá, já começaram os preparativos pra receber as pessoas que irão aos cemitérios lá do município, Fernando. Por isso, a Emanuela Justino tá chegando com mais detalhes. Em Criciúma são 18 cemitérios e essa semana já começou o trabalho de intensificação de limpeza e também manutenção. A expectativa é que no próximo sábado 10 mil pessoas passem por todos esses cemitérios aqui em Criciúma. Por isso, a orientação, né? Para as famílias que já quiserem fazer a manutenção e limpeza na parte interna. Nas ruas ao entorno e também no perímetro do cemitério já começou a manutenção por parte da Prefeitura e também das empresas que são responsáveis por fazer a manutenção. No próximo sábado, os cemitérios, esse que nós estamos agora, do bairro São Luís e também do Parque Sangão, Rio Maina e do bairro Brasília, vão começar as atividades às 7 horas da manhã e vão ficar até a noite pra receber as homenagens e também as famílias que quiserem fazer algum tipo de limpeza, algum tipo de pequeno reparo. As missas também vão acontecer aqui em Criciúma, sempre acontecem as homenagens nos maiores cemitérios, como por exemplo esse do São Luís e também do bairro Brasília, vai acontecer missas. Então, do bairro São Luís às 8 horas da manhã e às 9 e meia e do bairro Brasília às 9 horas da manhã e também às 4 horas da tarde. Uma outra orientação bem importante é em relação ao trânsito, já que a movimentação vai ser intensa, agentes do DTT, que é a Diretoria de Trânsito e Transportes, vão estar ao entorno dos cemitérios orientando as pessoas. Pode ser que tenha, então, um volume um pouco mais alto de veículos, por isso uma atenção maior, mas também os agentes vão estar orientando em relação à movimentação ao entorno de todos os cemitérios aqui de Criciúma. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Manu, pela informação ao vivo. Agora a gente muda de assunto porque essa informação, que vem do norte do Estado, é referente a prefeito e vice condenados à prisão por corrupção e outros crimes. O Luís Felipe Melo já está comigo aqui com todas as informações. Oi, Luís! Bom dia! Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11h57. Boa manhã a todos de Santa Catarina. Pois é, Fernando. A cidade de Canoinhas, prefeito e vice-prefeito Beto Passos e Renato Pique. Para você que está vendo as imagens, Renato Pique, o vice-prefeito, é o que está de terno e Beto Passos é o que está ao lado. Foram condenados a 16 anos e 6 meses de prisão. Beto Passos, condenado a 16 anos e 6 meses de prisão. Já Renato Pique foi condenado a 62 anos, 8 meses e 14 dias de prisão. Os políticos eram investigados depois da operação Etpater Filium pelos crimes de... Eles foram condenados pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para quem não se lembra dessa operação, ela ocorreu em julho de 2022, liderada pela GEAC e pelo GAECO. E essa investigação iniciou, Fernando, para apurar esses crimes de organização criminosa e de corrupção passiva que havia na cidade do Planalto Norte, aqui de Santa Catarina. Durante essa investigação da polícia e do GAECO, descobriu-se que o então prefeito, o então vice-prefeito, cobrava uma propina de cerca de 8% do empresário que era detentor do contrato de pavimentação ali da cidade de Canoinhas. Tanto o Renato quanto o Beto Passos já foram presos durante essa operação e agora saiu essa condenação dos mesmos, Fernando. Cidade de Canoinhas, mais políticos condenados aqui no nosso estado. Eu volto contigo no estúdio. A lista só aumenta. Muito obrigado. Luiz Felipe Melo, Canoinhas é a cidade. O ex-prefeito e ex-vice-prefeito agora condenados. Segundo a investigação, eles ficavam com uma fatia de 8% do que era investido na pavimentação das ruas. Olha que maravilha. Roberto Azevedo. Pois é, esta operação pela qual eles foram condenados, Pater et Filhos, é a operação que deu origem à grande operação mensageira. Ela é, digamos assim, a origem, o gênesis da operação mensageira, é essa operação Pater et Filhos e não fica só na condenação deste prefeito, ex-prefeito e do ex-vice. Tem mais prefeito e vice condenados. Inclusive tem pai e filho, por isso que é Pater et Filhos condenados. Então é mais uma confirmação. Os órgãos de controle e fiscalização estão funcionando em Santa Catarina e os integrantes mandatários, gestores públicos, não perceberam que eles não podem cometer crimes de corrupção. Pois é, Roberto, mas os casos estão vindo à tona. Muitos prefeitos investigados, a gente está chegando a 30, que já foram afastados ou presos em Santa Catarina nos últimos dois anos. Os órgãos de controle e investigação estão mais fortes, Roberto? O que está acontecendo? Os dois, os dois. Porque é uma relação de causa e efeito. Se há mais crimes, os órgãos de controle e fiscalização estão mais atentos. Só que me chama muito a atenção que estas pessoas não aprenderam com a lição dos que foram condenados, denunciados, viraram réus e foram até presos anteriormente. Entendi. Continua. É um processo... Não tem preconceito de partido, todos os partidos estão praticamente envolvidos nesse processo, com exceção do Partido Novo, um ou outro partido de esquerda, mas PT, PL, PSD, MDB, PP, Podemos, está todo mundo no mesmo rolo. Quer dizer, não é o partido, é o integrante do partido, mas tem que ficar de atento. Mudando de assunto, posse dos prefeitos e vices e ainda os vereadores não mudou de data. A posse vai acontecer quando, Roberto Azevedo? 1º de janeiro, 1º de janeiro. Por que está acontecendo essa confusão? Vamos ao nosso gráfico aqui. A Tina e o Israel lá, agora tem dois, é uma maravilha, né? Olha só, a posse dos prefeitos e vereadores e o vice, evidentemente também, ela permanece no dia 1º de janeiro. Por que há esta dúvida? Porque mudou a de presidente e governadores e vices. O horário que cada administração escolhe, porque a gente sabe que dia 1º de janeiro é aquela coisa, né? Posse, né? Mulheres bem vestidas, o novo prefeito de terno, roupa nova e aquelas caras de estou aqui porque a lei obriga. Todo mundo não passou no teste da virada do ano. Está todo mundo. Ou o cara está de ressaco ou aquele que não bebe está cansado. Então, vai ter um efeito direto na posse. O que o pessoal tem feito é tomar do posse cada vez mais tarde, final da tarde, meio da tarde. Mas tem uns que a lei orgânica do município obriga que eles tomem posse às 8 da manhã para começar já o ano na administração. Portanto, para prefeito, vice e vereador, continua o mesmo dia. O horário são as administrações que definem. Por exemplo, aqui em Florianópolis, é na Assembleia Legislativa que vai ser a posse do prefeito reeleito Topazio Neto. A data é 1º de janeiro, mas o horário ainda não está definido. Por que essa confusão? Então, sempre lembrando isso aqui, quem dá posse a prefeito, vice e vereadores é a Câmara. É a Câmara de Vereadores que dá posse. Podemos ir para o próximo rapidinho para encerrar aqui. O porquê desta confusão? Uma alteração que vale para 2027. Foi uma emenda constitucional que determinou que presidente e vice da República vão tomar posse dia 5 de janeiro. E que os governadores e vices vão tomar posse dia 6 de janeiro. Essa foi uma mudança justamente para permitir que estes aqui participem da posse do presidente. Ou seja, já começa com o Pires na mão antes de tomar posse. Entendi. Senadores, deputados federais e estaduais continuam tomando posse dia 1º de fevereiro, 1º dia útil de fevereiro, porque a lei não mudou. Isso aqui vale para a eleição de... 2027. Entendi. Tem que tomar, eu até escrevi sobre isso, que o Jorginho Melo e a Marilisa Bentes seriam os últimos governadores de Santa Catarina a tomar posse no dia 1º. Vai ser dia 6. Vamos lá, vai na rede social do SCC e digita lá quem vai tomar posse no dia 5 de janeiro. Escreve para a gente. Obrigado, Roberto. Maria? A gente vai agora falar da nossa Serra Catarinense. É agora na primavera que acontece a floração dos pomares de maçã e também dos parreirais de uvas na Serra Catarinense. E as flores são essenciais para o desenvolvimento das frutas. A gente vai ver agora na reportagem da Chayna Marcon e do Márcio Ramos. É mais um espetáculo da natureza que vale a pena ver e registrar. As flores rosas e brancas dão um colorido aos pomares de maçãs, transformando as plantações numa atração à parte. Só que o tempo de permanência das flores nas árvores é curto, entre 15 e 20 dias. Esse é o período em que as abelhas entram em cena para polinizar as plantas. O trabalho delas é fundamental para a produtividade da safra. No pomar do Ednei, são 14 hectares que rendem cerca de 600 toneladas de maçã por ano. A partir da florada é que a gente vê qual vai ser a produção. Que nem esse ano, o tempo bom também para a abelha polinizar. Senão não adianta ter a florada bastante e não ter a abelha, acaba diminuindo a produção também. Mas que nem esse ano, que deu o tempo bom durante a plena florada, as abelhas trabalharam bem e vai ter um resultado bom. Ainda que vai estar uma quebra, por causa que não produziu, que não deu tanta flor. Mas mesmo assim, então vai dar uma produção boa, porque a abelha trabalhou bem, polinizou bem. E para garantir que tenham abelhas suficientes para polinizar todo o pomar, os produtores alugam caixas de abelhas de apicultores. O trabalho da abelha é incansável. Ela chega a passar por até 1.500 flores por hora. A gente aluga abelhas de fora, de apicultores de fora, porque aqui, para nós, que já quase não tem. E, como eu falei, é essencial ter abelha durante a florada, é o que vai decidir a produção. Por isso a gente aluga caixas de fora, para que tenha abelha suficiente para trabalhar durante a florada. Agora, a floração já está na fase final, mas ainda é possível ver algumas flores nos pomares mais jovens. Quando as pétalas caem, a fruta começa a nascer. Você pode ver que ainda tem algumas flores aqui, mas a maioria do pomar já passou, já não tem mais flor agora. Começando o raleio. E a florada também acontece nos vinhedos. Mas, diferente das maçãs, as uvas não precisam do trabalho das abelhas para realizar a polinização das plantas. Elas se auto-fecundam para que, depois das flores, venham os cachos de uvas. Ela faz uma espécie de auto-fecundação e, por isso, a florzinha da uva é bem discreta. Não é a flor bonita, como a da maçã, que dá todo aquele rosado maravilhoso. E eu acho que, justamente, é a natureza que prevê essas coisas. Para atrair a abelha, faz uma flor maravilhosa que faz atração e precisa da polinização. Se não tem abelha, não tem maçã. A uva, ao contrário, não precisa. Eu acho que por isso que a florzinha dela é tão discreta, mas que é importante também. Neste vinhedo, em São Joaquim, são cinco hectares de produção de uvas italianas. Algumas variedades estão em plena floração e outras ainda no início do processo, que dura em torno de 30 dias. Como a gente tem uma variedade muito grande, tem períodos, as que são mais precoces, já estão agora praticamente terminando o período de floração. E outras, mais tardias, estão apenas iniciando, o cachinho está recém-formado. Então, é uma coisa interessante, porque aproveita sempre condições diferentes. E também na questão do manejo, da mão de obra, fica melhor para fazer todo o trabalho, já que tem períodos diferentes. As uvas daqui são para a produção dos vinhos finos de altitude da própria vinícola. E uma safra rende, em média, 20 mil garrafas de vinhos. Quem visita o local e prova os vinhos, sai daqui encantado. São vinhos bastante leves, dá para harmonizar com várias comidas. A gente gosta muito dos vinhos brancos, porque a gente pode usar no verão, na piscina, na praia, a gente gosta sempre de levar, né, amor? Vinhos bem leves, né, e sensacionais. Gostaram de São Joaquim? Muito, a gente vem com frequência para cá. E que venha por aí uma ótima safra para a Serra Catarinense. Tenho um recado para você. Está pensando em atualizar o seu futuro com uma graduação EAD? Então olha só o que a Unicesumar preparou especialmente para você. Tem uma seleção de cursos com até 70% de desconto te esperando. Ciências Contábeis, Licenciatura em Educação Especial e várias outras graduações 100% online. Tem um app exclusivo de estudos, internet patrocinada e muito mais para atualizar o seu futuro na universidade com 35 anos de excelência no ensino. Aponte a sua câmera para o QR Code e faça a sua inscrição. Quer mais? Três graduações na área de engenharia estão com 60% de desconto. E esses são cursos de metodologia híbrida com aulas online e encontros presenciais para aprender a prática de verdade. Leia o QR Code e entre em contato com a universidade. Nota máxima no MEC. Unicesumar, o seu futuro atualizado com sucesso. Agora a gente vai para o intervalo aqui no SCC Meio Dia. Tem imagens? Vamos dar uma espiadinha lá fora? Morro Grande, 26 graus. Até daqui a pouco. Voltamos de volta com o nosso meio-dia. Por aqui as notícias de todo o estado até 1h05 da tarde, Dona Marista. Verão está chegando e o destino de muitas pessoas é a praia. Mas aqui na capital terá novidades no cardápio oferecido nos quiosques de praia, Fernando. O que será que vai ter de comida? O que você come no quiosque de praia, Marista? Fernando, eu gosto no quiosque de praia de um camarãozinho. Um camarãozinho milanesa. Camarãozinho milanesa? Olha ela. Quando eu tenho voz, eu como milho. Eu peço milho. Quer que eu fique falando? Quer que eu fique falando cedo? Quando eu tenho voz, eu peço um milhinho, uma isquinha, uma batata frita. Eu acho que é bom então você vai falar. Que vem o vento, aí fica batata frita crocante. Uma delícia. Gostoso, gostoso também. O limãozinho, coisa boa, né, Fernando? Mas a gente vai saber mais detalhes desse novo cardápio com a Júlia Matos e o Clausir da Silva. Bora assistir? Bora! O mercado público é tradicionalmente conhecido por oferecer o melhor da culinária manezinha. Hernani trabalha há seis anos no local e já entende o que o turista procura. A procura é muita, né, mas principalmente nessa época do ano, agora outubro, novembro, dezembro, janeiro, aí vai até fevereiro a temporada, né. Peixes, camarão, lagosta, polvo, ostra, quase todo o segmento de frutos do mar. E muitos não fogem do clássico. Eu considero um prato típico regional, que é a sequência de camarão, né. São quatro tipos de camarões, filé de peixe, arroz, pirão de peixe, salada e batata frita. Muito bem servidos nessa sequência disponibilizada aqui no mercado público de Florianópolis, mas eu montei aqui pra vocês o prato típico manezinho, que é o peixe frito, o pirão de caldo de peixe, arroz e batata frita. E esses pratos serão oferecidos pelos quiosques ganhadores do edital pra temporada de verão. Então aqueles que vão curtir as praias na ilha de Santa Catarina poderão sentar nessas cadeiras, à beira da praia, curtir uma boa comida típica e mais que isso, em preço acessível. Peixe frito, arroz ou pirão de caldo de peixe e batata frita. Te deu vontade de comer, Larissa? Ah, com certeza. Em Capão não tem. Capão não tem. E deixa eu te contar, nesse verão a gente vai ter esse prato típico, em preço mais acessível nas praias. O que você acha disso? Ah, maravilhoso aproveitar o veraneio agora. A gente vai curtir bastante. Então não dá pra perder, aproveitar que tá aqui. Larissa está com a bebê Helena, de seis meses, na barriga. A pequena será a próxima a curtir o verão em família. Que no primeiro trimestre não dava pra comer nada, agora eu tô comendo até o reboco da parede. Estão capaz da tua pequena estar aqui no verão e poder aproveitar também. Com certeza, finalzinho do verão, já tá aí com a gente. É um prato que sempre vai ter ou um peixe, ou um camarão, ou outro, frutos do mar. Um pouco de arroz, um pouco do nosso pirão, pirão d'água, pirão de peixe, o pirão tradicional, batata frita e um refrigerante e uma água. Isso foi definido com um valor máximo de 35 reais. Tem outros pratos, né, digamos assim, pra gente poder comer muito bom. Gostei disso. Eu acho que é acessível pras pessoas que vêm passar as férias aqui, né, e ainda mais que lota bastante a praia, pra conhecerem também. E o que você achou do preço? 35 reais? Um ótimo preço, ainda mais hoje em dia que as coisas estão bem em altos valores, né? A ideia foi lançada pela Prefeitura de Florianópolis e vem com suas regras. O valor estipulado pela Prefeitura, por exemplo, deve garantir certo padrão para os consumidores. Nos quiosques que a Prefeitura vai fazer a licitação e vai conceder, são 120 quiosques de praia espalhados pelas praias de Florianópolis, que nós faremos um leilão agora pra saber quem é que vai ocupar esses quiosques, e muitos deles oferecem comida feita na hora. Esses que oferecem comida feita na hora deverão ter no seu cardápio o prato manezinho. A preocupação dos visitantes é quantidade e qualidade. Eu acho interessante, desde que você já tenha uma boa higienização e que as pessoas tomem o cuidado também de não sujar as praias. Perfeito. E pensando no preço, 35 reais é acessível, tá bacana pro pessoal? Muito, porque uma cerveja custa 20. Um prato desse gênero que você tá falando, tá muito bom. E se estiverem por aqui, vão provar? Vamos. Então eu volto pra perguntar se tá gostoso. Tá bom. Pode existir pratos mais baratos, mas, inclusive o prato manezinho pode ser mais barato, mas no máximo ele pode custar 35 reais. Fica na mão do consumidor, fica na mão de quem tá na praia, e escolher o quiosque onde ele vai fazer a sua alimentação. E o prato manezinho vai ser mais uma opção pra gente que mora aqui, que vai passar o dia da praia, pra quem nos visita também no verão, de ter uma alimentação saudável, típica da região, por um preço bastante justo. A temporada de verão começa oficialmente em dezembro, mas a movimentação nas praias já começou. Pra aqueles que planejam passar o verão em areias catarinenses, planejamento é tudo. E a promessa de um bom prato pra família garante a experiência. Nossa, e deu água na boca aqui, viu, Júlia? A gente ficou assistindo, não almoçamos ainda, né? Que delícia, o prato manezinho vai fazer sucesso nessa temporada. Vamos pra região oeste? O Chapecó divulgou a programação do Natal da Família pra esse ano. Estão previstas aí dezenas de atrações nacionais, e também apresentações de artistas locais, decoração, iluminação. O Bastos tá ao vivo em Chapecó e vai contar pra gente que atrações serão essas. O pessoal já tá curioso pra saber aí, hein, Chapecó, hein, Bastos? Conta pra gente. É isso aí, Maria Ester, uma programação muito, muito grande, na verdade, que vai atingir todos os públicos aqui da cidade, viu? Já que o Natal da Família aqui em Chapecó, como é conhecida, ele recebe muitos turistas, muitas pessoas de várias cidades aqui da região. E a programação, ela começa no próximo dia 13 de novembro, com uma caravana natalina, que vai passar aqui pela Avenida Getúlio Vargas. A abertura oficial vai ser no dia 14, com o acendimento das luzes na Praça Coronel Bertazzo, com o show do Padre Ezequiel. No dia 15, inauguração das luzes e decoração no Eco Parque, também com o show de Michele Fortes e artistas locais. No dia 29 de novembro, apresentações com duendes musicais, que devem encantar as crianças por aqui, na Praça Central. E também vai ter um show nacional com a cantora Isadora Pompeu e Leandro Borges. Programação continua no dia 8 de dezembro, palco principal aqui montado na frente da Catedral, com apresentação da banda da Família Lima, conhecida aí no país todo, viu? Na programação, ainda devemos ter as chegadas do Papai Noel no Bairro Efap, na Praça da Família e também no distrito de Marechal Bormann. Lembrando que todas essas atrações são de graça e a expectativa é muito grande já para o Natal. Chapecó já está respirando, já está entrando naquele clima natalino por aqui. Maria, voltamos ao estúdio. A gente já está vendo a árvore de Natal aí atrás de você, já a estrutura para a iluminação toda em Chapecó. Pois é, gente, vocês piscaram e nós já estamos quase em novembro falando de Natal 2024. Obrigada, viu, Bastos? Agora a gente vai falar muito desse assunto daqui para frente, né? Serão quatro shows nacionais com uma grande estrutura que está sendo preparada, gente, para o Festival Massa FM em comemoração ao aniversário da rádio, na sexta-feira. Xana Marcon tem as informações. E está chegando a hora, hein? O momento que vai deixar a nossa cidade assim super feliz é o Festival Massa. Está preparado? O Festival Massa está chegando aí. E esse é o clima aqui na Rádio Massa FM Lages, porque na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, acontece o Festival da Massa, comemorando os oito anos, o aniversário da Rádio Massa FM Lages, com muitas atrações e atrações nacionais. Mas quem vai contar para a gente quem vai estar fazendo essa festa é o Kleber, que é o diretor da Rádio Massa aqui de Lages. Kleber, muitas atrações. O que o público pode esperar do Festival da Massa? O fit perfeito que acontece na sexta-feira. Isso mesmo, Xana, e todos os telespectadores da SEC Meio Dia. Então é uma satisfação estar falando para vocês aqui do grande aniversário da Massa, oito anos Massa FM, com grandes atrações. Agora, no dia 1º de novembro, aqui em Lages, no Centro Serra Convention Center, teremos Cleito e Romário, uma das maiores duplas aí do Brasil. Também temos menos e mais, DJ Chapeleiro Maluco e DJ Monge. E aí, para quem quiser curtir, então, todas essas atrações, aonde que adquire os ingressos ainda dá tempo, né? Dá tempo, sim, Xana. Você que está nos assistindo agora, pode adquirir o seu ingresso no brutticket.com. Vá lá, acesse lá o site brutticket.com e adquira o seu ingresso. Nós temos ingressos para Open Bar, que está acabando, gente, está acabando mesmo, hein? VIP, área VIP, e temos também a área pista, que a gente chama de Arena. Que bacana. E aí o pessoal também vai ter acesso ao estacionamento, toda a infraestrutura necessária para curtir os shows lá no Centro Serra. Exatamente. O Centro Serra é um dos maiores espaços que nós temos na Serra Catarinense. Tem estacionamento próprio, tem segurança. Então, assim, ó, é um local fantástico para você vir com a família. E um outro ponto importante, para você aqui da região de Lages e toda a região, você pode adquirir também o seu ingresso aqui em Lages nos pontos de vendas. A loja Onululu, que fica aqui no Centro de Lages, e também a Santa Marta Gastropan, que são dois endereços, no bairro Coral e aqui na Duque de Caxias. Que bacana. Então, está todo mundo na expectativa, porque na próxima sexta-feira, dia 1º de novembro, tem o Festival da Massa FM Lages, o Fit Perfeito, com grandes atrações, comemorando os oito anos da rádio Massa FM Lages. Todos convidados, eu volto com vocês aí no estúdio. É, tem programação boa nesse final de semana aí em Lages, na Serra Catarinense. Agora, Fernando, meio-dia e 23 minutos, vamos falar de saúde? As autoridades de saúde emitiram um alerta na linha externa, com relação à coqueluche aqui em Santa Catarina. O crescimento, o crescimento nos casos neste ano, é surpreendente. Kaique Guedes está ao vivo para falar dos números, e principalmente, como nós podemos combater a doença. A gente pode prevenir a coqueluche, Kaique? Conta pra gente. Olá, Fernando, Maria e todos que assistem o SCC Meio Dia. Eu já adianto que agora há pouquinho eu conversei com especialistas que disseram o seguinte, este fenômeno no aumento dos casos é quase que global, então não é uma realidade só de Santa Catarina. Lembrando que a coqueluche, ela é uma infecção das vias respiratórias causada por uma bactéria e tem uma transmissão muito fácil. Aqui comigo, doutor Fábio Galdensi, superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Santa Catarina. Doutor, o que está causando este aumento nos casos? Bom, um dos principais fatores é a queda das coberturas vacinais, principalmente nas crianças pequenas e também nas gestantes. Desde 2014, a vacina contra a coqueluche foi inserida no calendário vacinal para proteger as gestantes e transferir também parte dessa proteção para as crianças recém-nascidas que ainda não receberam o início do esquema. Mulheres estas, aí gestantes, que mesmo já imunizadas na infância precisam tomar a vacina novamente. Exatamente. Então, muito importante lembrar, mulher que está gestante, procurar o serviço de saúde do seu pré-natal para avaliar a sua cadeneta vacinal e lembrar que, a partir da vigésima semana de gestação, existe a disponibilidade da vacina contra a coqueluche, que vai protegê-la e também o bebê que nasce mais frágil. Quais são os riscos da coqueluche? Principalmente em crianças pequenas, nós podemos ter doença grave e até mesmo óbito. Nesse ano, nós já registramos aqui em Santa Catarina dois óbitos. Nós estávamos há 10 anos sem óbitos por essa doença aqui no Estado. Então, a gente vê esse ressurgimento da doença causando casos, casos graves, principalmente em crianças pequenas e podendo levar à morte. Então, aí a importância de estarmos adequadamente vacinados e as outras medidas de etiqueta respiratória e higiene da tosse, já que é uma doença de transmissão por gotícula, como você já falou. Além disso, doutor, por estarmos falando de uma doença respiratória, ela acaba se confundindo com a popular gripe, ou seja, algo corriqueiro. Então, qualquer sintoma diferente, a pessoa precisa procurar autoridade médica. Lembrando que a coqueluche, ela tem a tosse muito característica. Exatamente. Os sintomas iniciais são sintomas como o de um resfriado, uma febre, um pouco de tosse, uma dor de garganta. Mas o que marca muito a doença, principalmente nas crianças pequenas, é essa tosse, uma tosse prolongada que vem em crises e a criança aparenta até estar com falta de ar no final desse pico de tosse. Então, isso é o que marca, o que chama bastante atenção. E, nesses casos, obviamente, precisa ser procurado serviço de saúde para tratamento específico. Você, pai, mãe, responsável, que tem alguma criança dentro de casa, preste atenção, porque a vacinação é fundamental, mas, além das três doses no primeiro ano de vida, a criança também precisa fazer um reforço. Não é só dar a vacina ali até o primeiro aninho e, ah, está tudo bem. Sim, a importância de estarmos sempre procurando o serviço de saúde com sala de vacina para a imunização. Então, a gente tem três doses no primeiro ano, mas também temos um reforço com 15 meses e depois um segundo com quatro anos de idade. E essas duas doses, muitas vezes, como a criança já cresceu, já não está mais naquela rotina de vacinas do primeiro ano, acabam sendo esquecidas. Então, é muito importante procurar, pelo menos, uma vez ao ano, a sala de vacina para avaliar se o teu calendário, se a tua caderneta está adequada. Doutor, rapidinho, eu sou obrigado a perguntar. Há quanto tempo já existe este imunizante? Eu gostaria que o senhor, agora, até olhando para a câmera ali, diretamente, falasse sobre a segurança e eficácia dele, que, literalmente, salva vidas. Sim, essa é uma vacina que está no programa de imunização há muitos anos. Nós já temos aí décadas de uso. É uma vacina segura, eficaz, que deve ser aplicada tanto nas crianças, também nesses adultos, nas gestantes, em profissionais de saúde. Os profissionais de saúde também entraram no rol que são vacinados com esse imuno biológico exatamente para proteger. Os adultos não ficam tão graves, mas quando a gente protege o adulto, diminui a transmissão, a gente acaba protegendo aquelas crianças que ainda estão na fase de ação da vacina, de imunização. Então, é muito importante lembrar que todos precisam estar adequadamente protegidos para a gente proteger os mais vulneráveis. Vacinem-se. Volta ao estúdio. Muito bem, Kaique. Está dado o recado. A importância da vacinação é a prevenção da coqueluche. Está aí um alerta da saúde para os casos que estão voltando a ser registrados aqui no nosso estado. Muito obrigado, Kaique. E a gente segue no tema saúde, porque na área da saúde tem oportunidade para quem busca emprego e recolocação no mercado de trabalho. Então, fique atento a essa informação, tá? Acontece hoje em Itajaí um mutirão de vagas para atender o hospital maternidade Marieta Konderbornausen, Fernando. Ainda bem que você ficou com essa parte, porque eu também não sei falar. Bornausen. Marieta Konderbornausen. Cris, está comigo, está ao vivo, está lá na frente do Marieta. Sabe que aí fica mais fácil abreviar, né? Está lá na frente do Marieta para explicar para a gente esse mutirão de empregos. Tem vaga para quê aí? Para enfermeiro, técnico, médico, psicólogo? O que mais, hein, dona Cris? Oi, Fernando. São quase 90 vagas só para técnico de enfermagem. São 56 vagas. Mas tem vagas também para agente de alimentação, auxiliar administrativo, serviços gerais e agente de portaria. Os interessados devem se dirigir hoje até o Balcão Municipal de Empregos, que se localiza na rua Manuel Vieira Garção, número 120, no térreo, no centro de Itajaí, entre a 1h30 e 5h30 da tarde. É importante o candidato levar um currículo, a sua carteira de trabalho, que pode ser a digital, e também um documento com foto. Esse atendimento do mutirão do Marieta vai ser realizado pelo RH do hospital e com a possibilidade de contratação imediata, viu? Mas além desse mutirão com 90 vagas, o Balcão de Empregos ainda oferece também mais 3 mil oportunidades com a possibilidade de contratação hoje, também nesta quarta-feira. E você pode conferir essas vagas por meio do site, que é o empregos.itajaí.sc.gov ou por e-mail do aplicativo Conecta.i. Para esse atendimento também, hoje, da 1h30 às 5h30 da tarde, também no Balcão de Empregos. E a gente, claro, deseja boa sorte a todos. Volto com vocês ao estúdio. É isso, a gente fica na torcida aqui por essas vagas, para que você conquiste uma delas. Obrigada, viu, Cris, pelas informações. Fernando já está bem acompanhado agora da Saurutia. Para mais uma coluna de política, a gente vai falar do espaço que o MDB quer no governo Jorginho. Diga lá, Sol, bom dia. Bom dia, tudo bem, Fernando? Bom dia para você de casa. Não é mais o espaço que o MDB quer, é o espaço que o MDB vai ocupar para o governo Jorginho. Como é que foi o café da manhã de você aí de casa hoje? O café da manhã do governador foi com a mesa cheia, foi bem servido, os MDBistas estavam com fome hoje de manhã e saíram satisfeitos da reunião. Vamos ter a imagem aqui, pôs reunião, quem que esteve com o governador Jorginho do MDB hoje? Bancada estadual, os deputados da bancada estadual, mais o secretário de infraestrutura, deputado licenciado, secretário Gerri, e o presidente estadual do partido, deputado federal, Carlos Chiodini. Presentes na reunião, foram lá para discutir espaço. O MDB, que hoje ocupa a secretaria da infraestrutura, foi lá para dizer que, além da secretaria da agricultura, que o Jorginho ofereceu ao partido há duas semanas, eles queriam mais uma secretaria. E não é que o governador topou? O MDB entrará no governo de forma mais efetiva ainda esse ano com três secretarias. A terceira secretaria ainda será anunciada, não foi anunciada pelo governador, foi discutida internamente. Os MDBs saíram da reunião para um novo encontro na presidência da Assembleia, mas o que que já se sabe desse ingresso de forma mais efetiva? A gente falava namoro, agora já é casamento do MDB com o Jorginho Melo. Gerri Comper permanece na infraestrutura com mais autonomia, era uma reivindicação do MDB. O MDB deve assumir a secretaria da agricultura ou o deputado Antídio Lunelli, já convidado, ou talvez o deputado Volney Weber, deputado de São Lugero Sul de Santa Catarina. E a terceira secretaria pode ficar com o deputado Carlos Chodini, deputado federal, presidente estadual do MDB. E aí as peças se mexem, né? Vamos ver o que a gente trouxe na próxima tela. Porque política é assim, né? Um político dá um passo, outro político se mexe igual um jogo de xedrez. Se o deputado Carlos Chodini assumir uma secretaria no governo do Estado, quem assume na Câmara, deputado federal, Luiz Fernando Vampiro, deputado federal de Criciúma, suplente, que está hoje, porque o deputado Carlos Chodini está licenciado, pode vir assumir com essa movimentação das peças no cenário político. A suplente de deputada, Rossi Maldaner, aí do oeste catarinense, cidade maravilha, primeira suplente, né? Depois do deputado Emerson Stenck, já está na Assembleia Legislativa. Se um deputado estadual for para o governo e deve ir, lembrando que pode ser Antídio ou Volney, ela assume, teremos mais uma mulher na Assembleia Legislativa. E tinha sido cogitado que no café da manhã de hoje fosse tratada a situação da senadora Ivete Apel da Silveira, viúva do ex-governador Luiz Henrique, mas não foi assunto, ela não deve vir para o governo, fica no Senado aí representando o MDB catarinense. Então, o café da manhã, Fernando, foi bem servido para o MDB, o MDB sai satisfeito, terá movimentação. Isso sela também um compromisso, diz o governo, que é o MDB de corpo e alma no governo do Estado e de corpo e alma também no projeto futuro de 2026, quando o Jorginho Melo será candidato à reeleição do governo. Jorginho, que já tem outros partidos no governo, amplia então essa aliança com o MDB catarinense. O MDB, que hoje tem uma secretaria, também está presente no BRDE, com Mauro Mariani, mas aí é um espaço, é um banco, aumenta sua representatividade no governo Jorginho. Um passo importante, a gente fica de olho, a política catarinense se movimentando, Jorginho fazendo alianças importantes com foco em 2026. Agora os MDB se reúnem, discutem, de fato, se será antídio, se será volnei, se Carlos Chodini assume e qual será a secretaria. Existia uma reivindicação para que o MDB ganhasse não só espaço, mas mais autonomia na infraestrutura, o que foi confirmado pelo governador, e para que a Secretaria da Agricultura viesse com o conjunto que é EPAGRE e SIDASC, e isso foi também confirmado pelo governador. Os MDBistas, então, se reúnem agora, estão nesse momento, inclusive, na Assembleia Legislativa para tratar e daqui a alguns dias darão esse retorno ao governador, confirmando os nomes e em breve teremos posse e teremos essa movimentação política também na Alesc e na Câmara com novos deputados assumindo a partir desse café da manhã, bem servido hoje na Casa da Agronômica. Legal, Sol. Obrigado pela análise. MDB, então, no governo Jorginho. É a Sol acompanhando tudo para a gente. Até amanhã. Até amanhã. Tem mais da Sol lá em sc10.com.br para você acompanhar também a coluna no digital. sc10.com.br Investigação contra contadores, que estão sendo investigados por falsidade ideológica. Inclusive, foram presos na Operação Caducel, que aconteceu nesta manhã de quarta-feira. Diversas cidades onde a operação atuou hoje pela manhã. E agora, a Júlia Matos está comigo ao vivo. Ela vai trazer todos os detalhes desta operação que investiga contadores. Vamos lá? Júlia, conta para a gente agora, ao vivo, quais são as irregularidades investigadas, os crimes investigados. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para vocês que nos assistem. Nós estamos falando de falsidade ideológica. Essa manhã foi deflagrada a Operação Caduceu em Itajaí e Balneário Camboriú, além de outras cidades catarinenses, com 27 mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas. Essa operação começou há quatro anos atrás, em 2020, quando um caminhão foi identificado com alguns produtos de origem duvidosa e notas fiscais falsas. Dali, foi identificado, então, com a Secretaria Estadual da Fazenda, um criadouro de empresas falsas para a emissão dessas notas fiscais fictícias. O objetivo, claro, seria não pagar os impostos sobre a comercialização desses produtos, sobretudo pescados. Essa investigação, então, tomou conta aqui de Santa Catarina, junto com a Polícia Civil, o Ministério Público de Santa Catarina e outras forças que se uniram para as deflagrações realizadas essa manhã. A gente conversou com o auditor fiscal que participou dessa operação e falou um pouco sobre essas consequências da operação ainda nessa manhã. Olha só. Esses crimes foram identificados a partir do ano 2020, quando um caminhão na região de Itajaí foi abandonado numa oficina mecânica e esse caminhão estava acobertado com uma nota fiscal de uma empresa que não tinha existência de fato. Então, a Fazenda Estadual comunicou à Polícia Civil porque se estaria diante de uma falsidade ideológica. Não era uma sonegação fiscal simples, não. Era uma sonegação fiscal complexa porque não se estava pagando os tributos. Então, já foram lançados pelo menos 4 milhões de reais que estão inscritos em dívida ativa, cobrança pela Procuradoria Geral do Estado e esperamos que, com a deflagração da operação, nós consigamos identificar mais valores de notas fiscais que foram emitidas e os tributos não foram pagos. Quando a Secretaria Estadual da Fazenda identificou essas empresas falsas, foram todas paralisadas com relação à criação de novas empresas fictícias e também com as notas fiscais. A partir daí, as investigações começaram com a Polícia Civil. Como eu disse, 27 mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas. Essas duas prisões foram feitas com relação a contadores. Um deles, para vocês terem noção, estava já ligado a 45 empresas fictícias aqui em Santa Catarina. Eles foram presos em Itajaí e Balneário Camboriú. A delegada que também participou da operação falou para a gente com relação às apreensões que foram realizadas aqui no Estado. Então, nós tivemos alguns materiais como celulares, computadores e outros documentos também apreendidos nessa operação. Olha só. Primeiramente, uma união de esforços entre a Secretaria de Fazenda e a Delegacia Fazendária, a DEFAS aqui da DEIC, do qual surgiu um inquérito policial para averiguar empresas noteiras, ou seja, empresas que fabricam notas fiscais fictícias, notas frias, para acobertar outros tipos de transações. As transações comerciais, elas não existem na realidade e a nota fiscal é gerada sem uma transação para obter fins ilícitos. Crimes tributários e falsificação ideológica. Os prejuízos para a sociedade com relação a essas notas fiscais falsas podem chegar a 4 milhões de reais. O delegado Gabriel Ulisses, aqui da Polícia Civil, em uma coletiva hoje, falou para a gente também como que esse valor pode, de alguma maneira, retornar para a sociedade. Olha só. Foram sequestrados os bens, patrimônio desses criminosos, e automaticamente esses valores, eles podem ser revertidos na sequência para os cofres públicos, pagando então esses tributos que foram sonegados. Inicialmente, havia um indicativo de 4 milhões de reais de valores que foram lançados a título de tributo. Porém, há um indicativo que a Receita identificou, a Receita Estadual, no sentido de que há mais sonegações e há mais práticas de criação de empresas por esse grupo. Então, a tendência é que aumente muito esse valor a partir do que a gente vai analisar agora. A partir dessas prisões e apreensões, as investigações devem continuar aqui em Santa Catarina. Com novas informações, a gente volta aqui no SCC Meio Dia. Volto com vocês. Muito obrigado, Júlia. Contadores na mira da investigação. E a Júlia mostrando tudo para a gente, inclusive com prisões aqui em Santa Catarina. Agora tem intervalo. Na volta, a previsão do tempo e os destaques do esporte com a Domenique Cabral. Até já. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Nós vamos direto para a previsão do tempo. Um dia de chuva no leste e sol com calor no oeste catarinense. Assim, a Epagre Cirã resumiu a nossa quarta-feira, viu? Dos planaltos até o nosso litoral, muitas nuvens, poucas aberturas de sol e temos condição de chuva no decorrer do dia. Mais persistente e intensa, especialmente entre a Grande Florianópolis e a região aqui do Vale do Itajaí. No oeste, como vocês podem ver aqui, é sol. Tempo aberto, ensolarado e as temperaturas seguem mais elevadas, justamente onde tem mais sol. Extremo-oeste tem 34 nos termômetros, 32 no oeste, Meio-oeste tem 30 de máxima hoje. Região da Serra tem 28, Planalto Norte tem 27 e aqui na faixa leste a gente vai ficar entre 23 e 25 graus. E amanhã, escuta aqui, amanhã a gente tem sol na maioria das regiões, mas aqui na região do litoral nós temos uma maior variação de nuvens e uma chuva isolada, especialmente no início e no finzinho do dia. Mas ao longo da quinta-feira a gente deve ter sol. Já do extremo oeste até o Planalto Sul, a gente tem previsão de pancadas de chuva isolada à tarde. Então, de manhã, a gente deve ter sol também nessas regiões. E novamente, esquenta mais no oeste, região de Chapecó, mas a gente chega lá já, porque a gente começa aqui por Blumenau, que tem 23 de máxima amanhã, justamente por conta dessa instabilidade. Lages e Floripa amanhã vai ficar aí nos 24, não vai passar disso. Joinville tem 25 de máxima amanhã. Criciúma, nesta quinta-feira, vai chegar aos 26, esquenta um pouco mais. E Chapecó, como eu disse, região oeste, tem 30 graus nos termômetros. Previsão do tempo para vocês aqui no meio-dia? Agora a gente vai falar de esporte. Vamos lá com a Dominique, que já chegou para trazer os detalhes, os primeiros detalhes para a gente do esporte. Com o que você vai começar hoje, Domi? Hoje a gente começa falando de Libertadores da América. Isso porque nesta terça-feira, o Atlético Mineiro tinha uma boa vantagem do jogo de ida e foi a campo contra o River Plate. O Galo conseguiu segurar os argentinos e assim confirmou a vaga na grande decisão. E o adversário do Atlético Mineiro vai ser definido hoje à noite, onde Penharol e Botafogo decidem quem vai ser o outro time que vai estar na final. O jogo acontece nove e meia da noite no estádio Centenário. A vantagem, é claro, é do Glorioso, que venceu o jogo de ida por 5 a 0. A gente continua acompanhando. E hoje também é dia de conhecermos o primeiro finalista da Copa Sul-Americana. Vamos lá. Hoje tem jogo de Lanús e Cruzeiro no La Fortaleza, 7 horas da noite. Lembrando que no jogo de ida foi um para cada lado, tudo em aberto. E amanhã tem Racing e Corinthians no El Cilindro, 9 e meia da noite. Nessa partida o jogo ficou 2 a 2, então a semifinal da Copa Sul-Americana está em aberto. E é claro que você acompanha tudo aqui na tela do SCC SBT. Amanhã Racing e Corinthians é aqui na tela do SCC SBT. Então, finalizada essa 34ª rodada, vamos ver como estão os catarinenses na tabela de classificação da Série B. O Havaí está na 11ª colocação com 46 pontos, não tem mais chance de ir para a 1ª divisão, nem para cair para a Série C. Aí a gente tem a Chapecoense, que com essa vitória foi para a 13ª colocação com 40 pontos e conseguiu se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Onde está o Brusque na 19ª colocação com 33 pontos. É uma situação difícil agora para o Brusque, com faltando apenas 4 rodadas para o fim do campeonato. Precisa começar a ganhar e começar já, senão vai acabar jogando a 3ª divisão no ano que vem. E ó, nesse final de semana a gente vai conhecer os dois finalistas da Copa Santa Catarina de Futebol Meridian Bet. E aqui na tela do SCCSBT, você vai conferir o duelo entre Efilos e Marcílio Dias. O jogo acontece 4 horas da tarde. E o que não pode faltar em um jogo decisivo como esse, são os torcedores apaixonados. Esse é o caso de Edna Maria, que tem um verdadeiro santuário do Marcílio Dias em casa. Cris Pinheiros foi conhecer tudo de pertinho e mostra pra gente agora. O marinheiro está eternizado na pele, está no colar, nas unhas, na roupa, na infinidade de acessórios que encontramos pela casa. Essa é a Edna. Ela nos mostra com olhos brilhando cada peça como se fosse um troféu. E vamos combinar que é mesmo, não é, gente? Mas, ao contrário do que você pensa, esse amor é jovem, viu? A paquera começou em 2018. Eu sempre via o movimento de Marcílio e eu tenho um amigo, assim, muito chegado, um amigo do coração, que é marcilista e sempre ia no Marcílio, passou a ser fotógrafo do Marcílio, né? E aí ele dizia, tu tens que ir porque é uma coisa que combina contigo. Eu falei, eu não entendo nada de futebol. Eu nunca me liguei, nem Copa do Mundo me mobilizou. Não, mas eu acho que tem tudo a ver contigo, tu gosta de Itajaíto. Ah, então tá bom, uma hora eu vou. E aí, quando eu entrei no estádio, eu comecei a ver muitas pessoas que eu já conhecia. Tava todo mundo lá. Falei, por que eu não tô nesse rolê? E ela passa mesmo por situações engraçadas. Coisas de fã, sabe? Eu, Marcílio, tava jogando a Série D e tinha vários jogos, né? E um deles era em Ijuí. Eu falei, nossa, preciso ir pra Ijuí. Eu já morei lá. E aí eu fui, 15 horas de busão. Quando eu cheguei no estádio, eu olhei assim, só tinha eu de Marcílio, né? O resto tudo era do São Luís. Aí a entrada era no mesmo local. Aí o polícia falou, não, a gente vai te acompanhar. Aí tinha quatro policiais. Dois na frente, dois atrás. Me acompanhando pra entrar no estádio. Aí eu passei pela galera do São Luís, dei um tchauzinho. Colei na grade, a galera já tava começando a aquecer e comecei a berrar, berrar. Aí os guardas, né? Os policiais esperaram eu fazer a minha gritaceira. E me levaram pro lugar do visitante. Aqui na casa da Edna se respira, se vê e se ouve Marcílio Dias. Marcílio, levanta a torcida. Ela é uma torcedora que entusiasma e inspira os peixeiros de coração. E agora está prestes a ampliar esse amor e essa homenagem ao marinheiro, com a publicação de dois livros. E a história de uma menina, uma pré-adolescente, né? De 12 anos, que mora em Cabeçudas e quer saber pra onde vai a água do mar quando a maré vaza. E ela é uma torcedora do Marcílio. Você tem alguma dúvida que ela é o 12º jogador nas partidas do marinheiro? Que sem ela a bola não rola como deveria? E para encerrar, lá vai uma mensagem para os atletas do time do coração. O trabalho que os jogadores fazem e a alegria que eles nos dão, nossa, é sensacional, assim. Eu, quando vejo o time entrando e quando eu percebo que eles não desistem, que a gente percebe que, às vezes, a situação está bem ruim. Mas essa garra de não desistir, de ir, de lutar até o final e de pôr toda a energia, nossa, isso me emociona muito e isso eu agradeço porque essa emoção me mantém viva também. É o meu amor! Essa é aquela torcedora que todo time gosta de ter, né, Dominique? Aquela fanática que está em todos os jogos, viaja a grandes distâncias para assistir o time. Então, a Edna está de parabéns apoiando aí o marinheiro. Muito bem, Dominique. Valeu por hoje. Valeu por hoje. Eu estou de volta também no Tá Na Hora Santa Catarina. Deu certo. Até lá. Até lá. Espero vocês. A gente vai fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo. Tem imagens? Morro das Pedras. Vamos dar uma espiada. 24 graus. Está um vento na capital, mas a chuva deu uma trégua. Até já. Voltei! Agora, meio-dia e 56. Florianópolis está renovando os alvarás de vendedores ambulantes que querem trabalhar nas praias durante o verão. O processo de inscrição vai até o dia 8 de novembro, lá no ProCidadão. Então, corre para lá. Você quer fazer uma grana extra durante o verão? Kaique Guedes na tela com todos os detalhes. Qual a documentação que tem que apresentar para que o ambulante seja habilitado e depois não tenha a mercadoria apreendida? Hein, Kaique? Olha só, Fernando. Eu já estou aqui no ProCidadão, mas não é para me cadastrar. Isso porque este chamamento feito pela Prefeitura de Florianópolis ele é voltado para aquelas pessoas que já trabalharam de ambulantes na última temporada de 2023 para 2025 e agora querem renovar o alvará para 24 e 25. Ou seja, aproveitar todo este momento em Florianópolis. Agora, na tela, aparece um QR Code que vai direcionar você, telespectador, que tem interesse, que já foi ambulante no ano passado, comecinho desse também, e quer continuar. Você vai ser direcionado para o portal SCC10, onde vai ter a lista completa dos documentos que são necessários para este cadastramento, porque tudo precisa ser entregue de forma presencial aqui no ProCidadão, que fica no calçadão da João Pinto, bem no centro de Florianópolis. É o mesmo prédio do Procon também, né? Talvez você conheça de outra forma. Enfim, então, estes documentos que estão todos no portal SCC10 e a lista completa das pessoas que têm direito a esta renovação, melhor dizendo, está no portal da notícia de Santa Catarina, que pode ser acessado pelo QR Code que aparece na tela. E os documentos precisam ser trazidos em um pendrive. Então, preste bem atenção para não ter nenhum problema. E, como você disse, Fernando, passar a temporada faturando um dinheiro e ainda com tudo em dia. Volto contigo aí no estúdio. Legal, Kaique. Obrigado pela informação. Até o dia 8 de novembro, quem quer vender na praia tem que se cadastrar lá no ProCidadão. Os documentos têm que estar tudo em um pendrive para facilitar a vida de todo mundo. Nada de papel. Está feito o convite e o recado. Maria. Fernando, começa logo mais à noite a Feira Desbra Valley, em Chapecó. O evento é voltado para inovação, tecnologia e conhecimento e deve reunir mais de 150 expositores do setor. A entrada é de graça e a feira vai ocorrer no Parque da EFAP. Felipe Bastos está ao vivo no local e vai contar mais detalhes para a gente. O que é que vai ter por aí? Já dá para a gente dar uma palhinha para os nossos telespectadores, Bastos? Dá sim, Maria. A gente vai acompanhar, inclusive, fazer um passeio por aqui, porque a galera está todo mundo fazendo aqueles últimos ajustes para a edição da Feira Desbra Valley, aqui em Chapecó, que começa a partir das 7 horas da noite. Vai até domingo no Parque de Exposições Dr. Valmor Lunardi, no bairro EFAP. Tu mesmo falou, são mais de 150 expositores, entre empresas privadas, instituições públicas, startups e instituições de ensino, hein? Viu? Esse ano a feira vai contar com algumas novidades, entre elas a visitação de alunos das escolas público e privadas, além de torneios de robótica aqui do Grande Oeste. Vai ter também uma batalha de robôs, viu? Entrada de graça, os pavilhões abrem daqui a pouco, 6 horas da tarde. A partir das 7 horas, a abertura oficial. E nós conversamos com o coordenador da Feira Desbra Valley desse ano e ele vai contar mais detalhes para a gente a partir de agora. Olha só. Então, a expectativa é grande. A gente prevê que vai ter muitos empresários, muitos diretores de empresa, muitos estudantes. A rede pública já vai, na sexta-feira, enviar vários alunos durante o dia todo. Então, assim, a gente prevê casa cheia. Muita oficina, então, muita mão na massa. Então, desde as crianças até a galera da boa idade, vai ter bastante oficina para poder experimentar um pouco o que o mundo de inovação está trazendo aí para a nossa região e também o que o mundo de inovação, ele aflora do nosso município, da nossa região. Então, vá para lá com muita vontade de aprender. Vai ter muito conhecimento, muitos palestrantes renomados vão estar conversando também com o público. Então, conhecimento, inovação, negócios importantes, quem está com alguma necessidade. E vai ter algumas ações, assim, bem importantes, como, por exemplo, oficinas de robótica. Que tal montar um robô? Que tal montar um Lego? Que tal montar um Arduino na prática? Então, imagina você fazendo isso, aprendendo lá com profissionais da nossa região. Portões abrem hoje a partir das 6 horas da tarde, vai até as 9 horas da noite, amanhã até domingo, das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, entrada de graça e estacionamento de graça. Todo mundo vem para cá para conferir um pouquinho das tecnologias e inovações na Feira Desbravalle. Maria, voltamos ao estúdio. Está certo, Bastos. Está feito o convite, está dado o recado para quem está em casa. Obrigada pelas informações. E antes de encerrar, um aviso importante aos motoristas da capital. A SC 401, que liga o centro ao norte de Florianópolis, não será interditada na noite desta quarta-feira. A mudança no planejamento ocorreu por causa da previsão de chuva. A interdição para a implantação da terceira faixa na rodovia foi remarcada para a próxima segunda-feira, dia 4, a partir das 9 horas da noite. Que a gente já tinha avisado, né, Fernando? Por isso que a gente está reforçando aqui esse aviso para vocês. Agora, a gente traz para você os destaques do Tá Na Hora Santa Catarina. Tiago Pires. Oi, Maria. Oi, Fernando. Olha só, uma matéria muito especial nós vamos apresentar aqui no Tá Na Hora Santa Catarina desta quarta-feira, viu? É a destinação correta de materiais textos. É a Caixa Solidária, que une aí solidariedade e também responsabilidade ambiental. Uma matéria do Tiago Damos. Você assiste a partir das 6h30. E, claro, nossos repórteres espalhados por todo o Estado. E a previsão do tempo, tem a política. Tá Na Hora, hein? 6h30. Não perde. Espero vocês. Até lá. Grande Tiago Pires. Está na apresentação do Tá Na Hora Santa Catarina junto com a Gabi Ravasco. 6h30 para a gente fechar o dia aqui na programação do SBT com tudo o que acontece em Santa Catarina. Bom, por hoje era isso, Maria Ester. Vamos mostrar o tempo lá fora nesta quarta-feira porque já choveu pela manhã e, nesse momento, nuvens ao céu, Dona Maria. Nuvens, Fernando. Está um tempo bonito, né? Ninguém imagina que já deu aquela chuvarada aqui na capital hoje. 23 graus neste momento, 1h03. Mas, como eu já disse na previsão do tempo, podemos sim ter chuva novamente aqui em todo o nosso litoral. Fernando Machado, você vai ficando por aqui hoje, né? 1h03. Estou indo embora. Maria e equipe, obrigado pela parceria. A gente se vê amanhã, 11h15, ao vivo, aqui no SBT. Cuide-se. Até lá. E a gente segue com a Tarde é Nossa.